MÚSICA MÚSICA Vou deixar minha maca Vou deixar minha maca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou cabrinha negro Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes MÚSICA Luba de prazer MÚSICA MÚSICA Deixar minha maca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou cabrinha negro Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes Um legado no Brasil É show É show É show MÚSICA MÚSICA No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou cabrinha negro Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto